FIFA ULTIMENTE BAGIC DO CANAL AMIGOS RUMO AO TOPO DO FUBAL MUNDIAL E A RUDORES AMIGOS, HOJE EU TENHO UMA CONVERSA MUITO SÉRIA PARA TER CONVOSCO, PORQUÊ? PORQUE SIM, PORQUE O CELSO NÃO TEM TRAZIDO FIFA NOS ÚLTIMOS DÍAS, VOCÊS DEM ENTÃO, O QUE É QUE SE PASSA? AMIGOS, O CELSO TÁ UM POUCO DESILUDIDO, NÃO SE VOCÊS VIRAM O ÚLTIMO VIDA DE FIFA, O DRAFT EU POSSO VOS MOSTRAR, NÃO É SÓ SOBRE ISSO QUE O CELSO VEM FALAR AQUI, VOU VOS MOSTRAR UM POUCO DA EQUIPA DA SEMANA, VOU VOS MOSTRAR E PROBABLY AQUI A RECOMPENSA QUE ESTÁ AQUI, CLAIM YOUR PRICE, TAL COMO EU DEIXEI NO ÚLTIMO DRAFT, AMIGOS, NÓS CONSTRUIMOS ESTA EQUIPA TODA PIPI, NUM EPISÓDIO E NO OUTRO EPISÓDIO DEVÍAMOS FAZER O PRIMEIRO JOGO, E PARA QUEM NÃO VOU O DRAFT, PARA ENCONTRAR A DENTRO DA CENA, O CELSO TÁVA A GANHAR POR 3-1, QUANDO O MEU ADVERSÁRIO DE ALGUMA FORMA FEZ COM QUE O JOGO TERMINASSE E O CELSO PERDESSE O JOGO, QUEM ESTEVE, QUEM VIU O VÍDEO SABE, E NÃO É PECISO, NÃO É PECISO EXPLICAR MUITO O QUE É QUE SE PASSOU, AMIGOS, ELE POUS NA PAUSE, VIU-SE QUE ELE POUS NA PAUSE, E BUMA, FEZ QUALQUÉ COISA PARA QUE O JOGO, E HÁ MUITOS DE VOCÊS QUE SABEM O QUE É QUE É, O QUE É QUE NÃO É, MAS A MIM NÃO INTERESSA SABER O QUE É, O INTERESSA ME A MIM É QUE A EA FAÇA UPDATE, PORQUE NÃO É PELOS 15.000 COINTS, NÃO, O CELSO RAPIDAMENTE SAIRA RECUPERÁ-LOS, AGORA, ESPERO A QUE A EA FAÇA UM UPDATE, SUPOSTAMENTE ESTÁ UM UPDATE QUE FOI CANCELADO POR CAUSA DA EA TER QUE TOMAR ALGUMAS MEDIDAS, ELAS AINDA NÃO FORAM TOMADAS, AO PELALMENTO DEVEM ESTAR A SER, E ESPERAMOS QUE SAIA ENTÃO UM UPDATE PARA QUE, MAS JÁ ESTAMOS EM QUARTA-FEIRA, VOCÊS VAMOS VER O VÍDEO JÁ ESTA QUINTA, ENTÃO, AMIGOS, NÃO SE SE A EA VAI MESMO Lançar UM UPDATE ATÉ O COMEÇO DO FUTCHAMPIONS, SE NÃO SAIR UPDATE O CELSO NÃO VAI SIMPLESMENTE JOGAR O ALGUÉM QUE DIGA DA EA QUE PODEM JOGAR QUE É SEGURO, NÃO VÃO ACONTECER TER FUDIÇO, AMIGOS, VOCÊS VIRAM, O SUSE GRAVOU AQUEL VÍDEO FOI ESPETACULARMENTE PARA VOS MOSTRAR O QUE É QUE SE TEM PASSADO NOS ÚLTIMOS DIAS NO FIFA, E É TRISTE, É VERDADE, O SUSE PERDEU O DRAFT, ESSA QUE É A REALIDADE PURIDURA, E TENHO AQUI O MEU PRIME, O MEU PRIZE MEDEFAKES PARA FAZER DE CLAIM, É TRISTE, MAS É ASSIM, AMIGOS, TAMOS QUE ACEITAR E DE ALMA FORMA ESPERAR, PERDII O JOGO 3-0 QUANDO A REALIDADE, TEMO UM JOGO DIFÍCIL, NÃO FOI UM JOGO FÁCIL, MAS DOMINEI O MEU ADVERSÁRIO, TENDO EM CONTA AS DIFICULDADES QUE TIVO, ATÉ FOI UM JOGO BEM CONSEGUIDO, QUANDO O MARCO 3-1, ELE PõE PAUSE E GET A FUCK OUT, POR ISSO NÃO HÁ ASSIM GRANDES DUVIDES, AMIGOS, VAMOS LÁ VER O QUE É QUE TEMOS AQUI COM PRIZE, TEMOS AQUI UM GOLD PACK, UM PRÊMO SILVER PACK E UM GOLD PACK, DOIS GOLD PACKS AFINAL, PARA ABRIR, EU VOU ABRI-LOS HOJE, JÁ JÁ A SEGUIR AMIGOS, MAS ANTES E ANTES EU QUERO FALAR UM POUCO SOBRE A EQUIPA DA SEMANA, OS SILES CLARQUES GOSTAM SEMPRE DE DAR OPINIÃO, MUITO DAQUELES E AQUELES QUE SÓ QUEREM VER OS PACKS, É SÓ PASSAREM, LEIRAM MAIS UM BOCADINHO À FRENTE DO VÍDEO, PORQUE CERTAMENTE JÁ GOSTAREI O SILES ABRIR, MAS PARA AQUELES QUE GOSTAM OUVIR O SILES FALAR E PARA AQUELES QUE GOSTAM DA MINHA OPINIÃO, ENQUANTO, VÁ AMANTE DO FUTEBOL E AMANTE DE FIFA, EU GOSTO SEMPRE DE DAR AQUI QUANDO SAI, TENHO SEMPRE ALGO A DIZER SOBRE ESTAS CARTAS, DE ALGUMA FORMA PODE OU NÃO INFLUENCIAR VOSSAS COMPRAS, OU NÃO AMIGOS, EU FALO EM GERAL, NÃO SÓ PELO JOGO EM SI, MAS TAMBÉM PELA REALIDADE, E HÁ DEVE TER ALGUMA COISA A VER COM A CARTA DO RECORD, É UM RECORD, O RUNY CONSEGUIU BATER O RECORD COMO É O MELHOR MARCADOR DA HISTÓRIA DO MANCHESTER UNITI E FUE UM GOLAÇO, O SILES ESTAVA A VER O JOGO EM DIRETO O JOGO DEU NO FIM DE SEMANA, O RUNY MARCA EM CIMA DO MINUTO 90 E TAL, JÁ ESTAVA NO TEMPO DE COMPENSAÇÃO O RUNY MARCAR UM LIVRO, ACHO QUE O MANCHESTER NÃO IRIA CONSEGUIR MARCAR UM GOLO, SÃO FOSSE DAQUAL MANEIRA COMO ESTAVA O JOGO NAQUELE MENTO E ESTAVA MESMO PARA ACAVAR, O RUNY FAZ UM GOLAÇO UM POUCO PARECIDO COM O BRUNY CESAR, MARCOU AQUI HÁ UNS TEMPES PELO SUPORTING, NÃO SE VOCÊS VIRAM, SÓ QUE FOI DO OUTRO LADO DO CAMPO É UM POUCO PARECIDO, MAIS O MENOS DO MESMO GÊNRO E AINDA MAIS, E SUBRE ESTÁ A MAIS CLAPO POR CONSEGUIR DE FACTO BATER ESSE RECORD HISTÓRICO, O MANCHESTER NIGHTED É O MELHOR MARCADOR DE SEMPRE DE MANCHESTER E MUITO DIFICIALMENTE UM DIA ALGUÉM ERA A CHEGAR, MAS JÁ ACONTECIA COM O ANTESOR POR ISSO HÁ SEMPRE, OS RECORDES EXISTEM A PARA SER BATITOS, VAMOS ACREITAR MAS FALANDO DA CARTA EM SI, ESTÁ AQUI UMA CARTA MUITO BOA VOCÊS SAVEM QUE SILCE TEM A CARTA RUNY, TEM A CARTA DO RUNY É UMA CARTA MUITO AO PÉ, ESTA CARTA NÃO É VENDÁVEL COMO É ÓVIO ESTA CARTA VOCÊS PODEM FAZER NEGÓS, ELA ANDA À VOLTA DOS 400 MIL COINS NÃO SE SE VAI SUBIR, SE VAI TESHER NO FUTURRO PRÓXIMO MAS É UMA GANDA BESTA PARA TER NO MEI CAMPO ELE GERA MUITO BOA A CARTA NORMAL, ESTA AQUI ENTÃO AINDA MELHOR PASA LI COM A FIGURAZINHA DIFERENTE AINDA FAZ A CARTA SER MAIS ÉPICA AMIGOS, AQUI EM TERMOS DE BANCO O QUE EU POSSO FALAR É DESTE TELES QUE É BOM PARA A LIGA PORTUGUESA É UMA CARTA BOA EU SE GOSTA MUITO DE LAIUNE, ESTA PROBABALMENTE SERÁ UMA CARTA MUITO FORTA PARECIDA COM A DE LAIUNE, EM TERMOS DE VALENCIAS LANZINHA É UM BOM MÉDIO OFENSIVO DO WESTAM QUE POR ACÁ SEIU AGORA AQUI UMA CARTA COMO EXTREMO ELE É UM POUCO FRÁGILA FISICAMENTE, AMIGOS É UMA QUESTÃO DE VOCÊS VEREM, NÃO HACO QUE SEJA UM O HACO QUE HÁ VÁRIAS OPÇÕES MELHORES QUE LANZINHA PARA ESTA POSIÇÃO MAS PRESUMO QUE TAMBÉM NÃO SEJA UMA CARTA MUITO CARA DRAXLAND AMIGOS É UM EXTREMO HELE NOTHEMEM E É UM CAMLE TANTO QUANTO LANZINHA DRAXLAND É UM MEDIO OFENSIVO QUE DEVE ESTAR A SER EM NOav所以zo OV. last grasos Não tenho visto os jogos de liga francesa Mas presumo que esteja a jogar a extremo esquerdo E estão a se andar bastante bem O WEA IM Executem Neste defeso DRAXLAND deve ter estreado ortamente bem pelo APA ISTA-GARMANDO Tanto que foi brindada aqui com uma CARTA LW Com umas estatísticas, todas PIPIS DRAXLAND já era um bom jogador A CARTA CAM já era Muito boa então aqui esta carta ainda melhor penso que se torna um dos melhores extremos queiros da liga francesa se eu estiver errado é só vocês corrigirem ou argumentarem contra a minha opinião amigos que o Silvio não é o dono da razão como já vos disse várias vezes o Silvio apenas deixa a opinião dele Lorente é muito bem merecido esta carta Lorente marcou 2 golos ao Liverpool derrota de caseira do Liverpool contra o Swansea de facto o Lorente teve muito bem marcar 2 golos foi decisivo apesar de ele não ter marcado o golo da vitória marcou os 2 primeiros mas o Swansea que tem estado muito mal neste campeonato teve uma vitória muito importante e aqui o espanhol mais um espanhol a dar-se bem na liga inglesa Matri em termos de carta amigos ele é um avançado lento é um avançado lento muito forte fisicamente muito forte em termos de remate certamente haverá muitos e muitos avançados melhores que o Lorente para a liga inglesa mas é mais uma opção Matri, Matri, Matri é um avançado da liga italiana que está no Sassuolo Matri já foi um avançado que se gostou bastante há uns anos atrás apesar de nunca ser aí aquele avançado em top top Guarino mas era um avançado é um avançado que em tempos foi bastante ou pelo menos o Siles apreciou bastante na liga italiana neste momento está no Sassuolo tinha um pouco patamar e tal e tal mas parece que está a fazer um bom campeonato tal como o Sassuolo por isso aqui também em destaque uma carta até bastante jeitosa 80 de pace com 84 de ramate 75 de físico 80 de drible acho que é até uma carta bastante jeitosa em termos de liga italiana se ele também não pode dizer assim muito não se sabe mais em termos aqui do 11 amigos se ele já falou demasiado se calhar em termos principantes já estou aqui à beira minutos em chefe de choro aqueles que já apagaram o vídeo olha não posso fazer nada mas aqueles que ainda estão a ouvir eu tenho mais para falar com certeza aqui destes homens que vocês muito vocês calhar gostavam de ter nas vossas equipas amigos começando aqui pela direita pelo nome chamado Dibala amigos é uma carta muito OP em termos de já a carta normal se ele já a teve é muito boa então não sei esta aqui ele é lá está a questão é a posição Cam não sei se é o ideal Dibala mas para quem gosta de ter avançados de outro estilo à frente Dibala recuando Dibala para Cam acho que é uma excelente opção Dibala é muito bom ele vai aparecer e marcar gols com frequências tenho a certeza com 99 90 de pace e 90 de chute 93 de drible amigos muito facilmente em tabulinhas ele aparece isolado na frente para o ataque amigos é uma carta das melhores cartas do jogo Dibala e esta aqui mais ou menos aprovado Lewandowski amigos temos falado deste nome este nome marcou um golo amigos vocês viram foi em cima do também acabar o jogo contra quem já não me lembro contra quem foi este jogo que o Bayern teve só que o erro foi contra o Friburgo Friburgo Lewandowski marcar mesmo no fim amigos o 2-1 um jogo fora um jogo que está muito frio na Alemanha faz frio para cacete pelo menos se os imagina eles sejam cheios de frio pela neve e pelos gorros e pelo bafo brinquinho amigos se os imagina estava muito frio e não é por acaso que ele está ali com as luvas vermelhas Lewandowski marcou dois acho que marcou os dois golos o segundo é de uma técnica de uma execução excelente este avançado polaco a provar que provavelmente anda para mim é um dos top 3 melhores do mundo em termos avançados se não for o melhor da atualidade Lewandowski é de facto e esta carta está uma vez está amigos no 23 de alvaro 89 de físico no 92 de remato 84 de pace tem tudo o que é preciso tem tudo para ser uma das melhores cartas avançadas se calhar um briando um pouco com o Ronald o Ronald vai ser um pouco melhor em termos de carta vamos a falar da carta Totti do Ronald mas penso que esta carta não fica muito atrás em termos de velocidade se calhar e tal e tal mas penso que seja uma das melhores cartas avançadas Lewandowski sem dúvida alguma parece que também isto tem estado bem é Cavani como o Sousa disse não anda a seguir a liga francesa mas aqui Cavani tem uma carta bastante interessante Cavani que não é um jogador que aparece com muita frequência em clubes e principalmente em equipas de pelas caras pelas subvencionalidades o Uruguai se fosse argentino se calhar aparecia mais vezes mas em termos de equipas futchampas não se vê muito mas claro aqui esta carta a ser bastante boa este homem Germain está a fazer um campeonato excepcional pelo Monaco o Monaco tem acompanhado mais um pouco ou é dos poucos que acompanham a liga francesa e de facto o Monaco está muito fortíssimo aliás se você está ansioso por este jogo o fim de semana vai ser para em São Germain Monaco se não estou em erro se estiverem enganado corrijam mas acho que é assim para o campeonato então promete ser épico este jogo e eu se calhar vou ver porque são as duas melhores equipas na atualidade do campeonato o Monaco está muito forte vai ser interessante ver aqueles jovens a jogarem com os super campeões para em São Germain mas de bala já falei aqui em termos de meio campo Croce que parece estar mais magrinho não sei o que é que eles fizeram na foto o Croce parece assim um pouco mais entroncado o GPS está mais magrinho se calhar até emagreceu não sei é um jogador muito lento é um jogador muito lento para a posição que tem agora é uma carta muito boa é amigos mas pela sua lentidão nunca será uma carta acho que seja assim muito cara só mesmo para os fãs do Real ou para os fãs da Alemanha não sei a que poderão encaixar aqui Croce com outros jogadores bem mais rápidos no meio campo é possível claro que assim e olhando assim a Croce com dois jogadores bastante rápidos atrás de si acho que não há grandes problemas e pela sua capacidade e tudo o resto acho que é uma carta muito boa e que para uma liga espanhola para uma liga alemã para uma seleção alemã é muito porreira amigos em termos de defesa para não demorar mais tempo saia Noglu também fez um jogo excepcional na Turquia na Turquia na Alemanha pelo Bayer Leverkusen exatamente e aqui a sair mais uma cartinha ele já não é a primeira carta preta que saia de Saron Noglu está a fazer uma excelente época provavelmente para o ano vamos o ver em outros patamares dificilmente se ele se engana nestas previsões nestes jogadores que se destacam aparecem sempre no campeonato espanhol no inglês ou até numa equipa melhor na Alemanha amigos e borra mais uma carta este médio do Sevilho o Sevilho que está a fazer uma excelente época também aqui com uma excelente carta Coleman que marcou um gol importantíssimo para o Everton se não estou a erro o Everton ganhou por um zero se eu estiver enganado corrijam-me RWB lá está a posição não é o ideal mas vocês podem deixar para RB ele é um dos melhores defesas direitos da liga inglesa sem dúvida alguma e deve estar aqui uma carta também a valer alguns contos amigos outras defesas temos aqui Skrtel Skrtel ou Skrtel Skrtel ou como vocês que têm de chamar sempre lhe chamei Skrtel apesar de acho que não é assim a maneira mais correta uma carta aqui bastante porreira não é muito pela velocidade mas metendo aqui uma carta de velocidade neste atleta que tem 89 de físico 88 de defesa torna-se aqui no melhor defesa central provavelmente da liga turca 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 e um dos melhores e provavelmente da Eslováquia mesmo mas não estou a ver de ir fazendo igual outras equipas com a Eslováquia e liga turca mas para quem é para os que fazem sinceramente os fãs da liga turca vão fazer com Skrtel a defesa central uma carta muito top amigos falta-me falar dos dois aqui atrás Sérgio Ramos um dos melhores defesas do jogo ele que faz o festejo do Ronaldo é muito parecido não é amigos digam-me nos comentários tem uma carta já tinha levado de EF e agora leva mais uma pace 80 para um defesa é muito bom 92 de defesa 90 de físico faz o Sérgio mais uma vez ou ainda fazer mais em provar a carta de uma das melhores do jogo na sua posição aqui em Aneama no Lille o guarda-redes aqui bastante interessante acho que já não é a primeira também carta que sai EF do Aneama se não estou em erro mas se for corrijam mas não acho que é a primeira acho que é a primeira que sai por isso deve estar a fazer um bom campeonato e aqui uma carta também bastante interessante pelas notas amigos 85 diving 93 reflex acho que é uma carta bastante interessante 84 posição para o guarda-redes da liga francesa amigos está feitinho aqui para estar toda topzinha agora vamos passar aos nossos packs já sabem que vocês gostam sempre de dar aqui uma achegazinha e hoje que eu não vos trago gameplay por um motivo óbvio ok amigos o Sérgio não vai jogar FIFA até eles fazerem um update e então vamos abrir aqui os packs agora chegou aquela parte em que todos veem o vídeo em que todos já passaram para a frente o Lengalengas do Sérgio a falar para que vocês então abram os packs não é que são packs muito espetaculares mas vamos ver o que é que sai aqui vamos começar aqui pelo prata naturalmente e ver se sai aqui alguma catita de jeito pelo barulho não me parece saiu o Wage o Leitegeb amigos o que eu vos peço é se vocês tiverem alguma informação se não é é preciso vocês pesquisarem mas se souberem de alguma destas cartas que vale alguma coisa escrevam aí nos comentários que o Sérgio irá pô-las à venda vamos lá abrir aqui mais um agora The Gold isto é as minhas recompensas de futrar para aqueles mais atentes que o Sérgio foi claramente prejudicado pelos batuteiros agora o Xandão o Xandão famoso calcanhar contra o Manchester City jamais irei esquecer este jogador nunca na vida vou esquecer esse momento amigos foi um jogo que me marcou foi um dos melhores jogos que já havia ao lado com uma equipa top 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 e que vou guardar sempre na memória provavelmente se isso não é muito boa memória mas vou tentar guardar não vou tentar é naturalmente vou-me sempre lembrar de Xandão vamos lá ver então o terceiro pack amigos e agora a ver se sai alguma coisa de jeito se não saiu nos outros uma carta rara ou menos uma estrelinha está no 1 defesa esquerda do Radu Romeno de Lazio a não estar aqui nada olha o Luizones o Antonelli e está feitinho amigos nada de jeito sempre aqui um dead high interessante para aplicarmos aí nos nossos jogadorzinhos amigos se eles continuam aqui com uma cartazinha uma cartazinha uma cartazinha continua ali com cento e tal mil coins vocês dizem se eles não aplicas isso nas tuas equipas amigos há uma novidade eu vou-vos mostrar muito rapidamente De Bruin é contratação amigos se eles fez contratação eu falei-vos disso muitos de vocês também aconselharam De Bruin neste momento o Siles tem assim ah e falando de vocês e para não falar de mais nada vou terminar um vídeo a falar de Sane amigos muitos de vocês disseram-se eles vendem isso isso nunca vai dar dinheiro amigos Sane custou 43 mil coins apesar disso a carta já baixou baixou porque já saiu os IFs e Sane não saiu ainda assim ela está agora a 60 mil coins o Siles não vai vender poderia já fazia algumas coins 60 mil coins neste momento eram garantidas por Sane amigos até sair as cartas IFs ele estava à volta de 70 a 80 mil amigos o Siles podia ter vendido mas eu tenho confiança a Guardiola vai prestar mais neste minuto ele ainda vai subir mais e aí sim o Siles vai fazer dinheiro a sério quando sim uma carta IF a dica ficou esperem que ele baixe um bocadinho quando ele chegarem aos 40 e tal mil comprem-se a anex e depois venham agradecer ao Siles quando ele ganhar uma carta IF ok amigos a likezão aqueles belhotes estão sempre à espera de novos vídeos de FIFA desculpem por não ter sido nos outros dias mas o Siles também não tem assim muito conteúdo não podemos jogar não podemos isto é não queremos jogar FIFA vocês percebem claro é óbvio o Siles não tem assim grande conteúdo também para vos trazer poderia encher chora isso e não sei o que mas pronto acho que trazer-vos assim a falar um pouco da equipa a trazer aqueles pequezinhos do footraft que o Siles não tinha reparado na altura são os sinceros e agora também aqui uma chegazinha do Sané que muitos de vocês vieram Siles o Sané marcou o golo obrigado a todos amigos por estarem sempre conectados e sempre se lembrarem do Siles estamos juntos amigos likezão partindo com os vossos amigos já sabem que isso não tem graça nenhuma até à próxima e foi tchau